Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel. E a gente tá começando esse vídeo aqui no meio do estacionamento, gente, porque tem uma coisa meio estranha aqui atrás de mim. Vocês estão conseguindo ver o que é isso? A gente vai fazer um cruzeiro. Hoje é aniversário do Gabriel e a gente vai para a Bahama. Uau! Vai ser um cruzeiro de quatro dias e a gente tá indo pela Carnival e o nosso navio é aquele ali, o Carnival Liberty. Então vamos fazer o nosso check-in agora. Agora a gente entrou aqui, é bem simples de chegar, a gente veio de carro mesmo, de Orlando pra cá. E aí a gente colocou no Waze, chegamos aqui, deixamos nossas malas e eles levam pro quarto. Levam pro quarto, tudo de tudo, a gente só entra no navio. A gente só aproveita. E aí a gente estacionou o carro aqui, é 17 dólares por dia pra estacionar o carro, mas é mais barato que vim de Lyft ou de Uber, então a gente preferiu fazer assim. E aí agora a gente vai ali fazer o nosso check-in, o nosso horário é de 1h30 às duas e agora é quase 1h30. Então vamos lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Passamos ali pelo raio-x, eles olharam nossos passaportes, nossos vistos e estamos aqui entrando no cruise, no navio. Pé direito, pé direito. Pé direito. Meu Deus do céu. Que isso? Chegamos. E agora? Que isso? Olha pra cima, Gabriel. Meu Deus. 64,50. 64,50. Vamos ver, estamos no sexto andar. Ninguém nunca fala que é confuso andar no navio. O nosso quarto não existe. Aqui é o 49. 51. Cadê o 50? Cadê o 50? 5 minutos andando pra achar o quarto. Já tô cansada. Falaram que o cruzeiro era relaxante. 50. Aqui tem um negocinho com os nossos nomes. Tem dois cartazinhos, ó. Esse é o meu. Ok. E esse é o seu. Como você tá? Eu tô feliz. Eu não tô entendendo, eu tô confusa. Como assim, mano? Põe essas coisas aqui. Aí tem que botar lá. Não, meu Deus. A gente vai dormir aqui. A gente vai dormir aqui. Não, não olha sem mim. Olha o mar. Ah, eu achei até grandinho. Banheiro. É, o banheiro parece meio banheiro de avião, né? Olha o que eu te falei aqui, o negócio é pequenininho. Ah, não é tão pequeno assim, não. Ai, a gente deu uma sacadinha. Como assim, véi? Ai, me dá um oi. E aí? E aí? Que louco, véi. Tá no cruzeiro. A gente tá no navio. O meu medo é ficar enjoada. Tô com muito medo de ficar enjoada, porque eu sou meio chata com essas coisas. Mas dizem que não sente nada, né? Vamos ver. Depois desse último vídeo que eu gravei pra vocês, a gente percebeu que, na verdade, gente, a comida só ia até às 3 da tarde. Então a gente saiu correndo. E essa aí foi nossa primeira refeição. Foi um cheeseburger com batata frita. Lembrando que isso já é incluso no preço do cruzeiro. Então toda a comida de lá era grátis e a gente comeu muito. E depois disso a gente foi explorar um pouquinho o cruzeiro. Mas eu não vou mostrar muito nesse vídeo aqui, porque eu gravei um tour por todo o cruzeiro, pelos 14 andares. Então acompanhem o canal aqui pra vocês assistirem. E uma coisa que a gente também não sabia que ia ter é o treinamento de segurança. Começou a soar um alarme. E todo mundo do navio teve que descer pra um dos primeiros decks. Acho que era o deck número 4. E esse processo levou mais ou menos meia hora pra acontecer. Até todo mundo descer e eles explicarem os processos de segurança. E depois disso a gente voltou pro quarto. Uma coisa que a gente não esperava é que a mala do Gabriel não chegou no nosso quarto. Como eu falei pra vocês antes, eles mesmos, a tripulação, leva a mala pro quarto. E a do Gabriel não chegou. Então a gente teve que ir lá no guest service deles, que é tipo atendimento ao cliente. E a mala dele tava lá, guardada. Porque a etiqueta que a gente colou na mala tinha saído. Então não tinha como eles saberem de que quarto era. Mas isso também foi resolvido. E basicamente o nosso dia e o nosso cruzeiro inteiro foi comer e dormir. Então essas aí são algumas das comidas que a gente comeu. Teve sanduíche, misto quente, teve pizza, cachorro quente. Muita, muita, muita comida mesmo. E pro jantar, todo mundo do navio é convidado a participar de um jantar como se fosse mais chique. Assim, com entrada, prato principal e sobremesa. Põe vinha assada, batata frinta. O dia tá melhor? Não. O dia tem um arrozinho, né? O meu tem um arrozinho. Pois é. O meu é arroz e camarão. Eu não sei o que é esse molhozinho. Mas eu tô enjoada demais pra comer. É gostoso? É gostoso? Bom. A gente tá nesse restaurante aqui, que é o restaurante do jantar. Qual que é o nome dele? Silver, não sei o que. Todo, todo, todo de prata, ó. E tem o golden, que é todo de ouro. Mas esses restaurantes ficam localizados no terceiro andar. Ou seja, é bem próximo do mar. E acabou que eu não consegui comer, porque eu tava muito enjoada, passando muito mal mesmo. E aí a gente voltou pro nosso quarto. E eu acabei tendo que comprar um remedinho que custa um dólar, que é um remédio de enjoo. A gente não jantou lá nos outros dias, porque realmente eu enjoava muito nos decks de baixo. Então fica a dica pra quem também tem um estômago fraco. E à noite a gente foi passear pelo navio de novo. E é assustador olhar ao redor e não ver nada. Você não consegue ver nada, porque é só escuridão ao seu redor. Parece que você tá meio que flutuando no espaço. Pra sair do navio, tudo o que você precisa é carregar o seu cartãozinho de identificação do navio. E passar por detector de metais. A gente passou tanto na saída quanto na entrada. E você fica livre pela cidade pra você fazer o que quiser. Excursão, passeio, ou só ficar andando mesmo, que foi exatamente o que a gente fez. A gente acabou de sair do navio. Hoje é o nosso segundo dia de cruzeiro. Nosso navio é aquele ali. E a gente desceu aqui em Bahamas. Estamos conhecendo o terceiro país das nossas vidas. O primeiro foi o Brasil, o segundo Estados Unidos e agora Bahamas. E a gente tá na cidade de Nassau. A gente não sabe nada sobre aqui. A gente não tem mapa. A gente não tem internet pra procurar. A gente vai só andar e desvendar a cidade. E a gente tem três horas pra fazer isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer de legal. A gente já viu que a cidade é bem bonitinha. É bem coloridinha. Mas é isso. Vamos lá entrar na cidade agora. Chegamos aqui. Pegamos um mapa. Um pequeno mapa. Tá bem fácil de identificar onde a gente tá aqui. É isso. Vamos tentar achar alguma coisa legal aqui pra fazer. O vento tá ajudando. O vento tá ajudando muito também. Olha esse lugar. É um prédio rosa super bonitinho pra tirar foto. O Gabriel tá ali quando eu tava tirando foto dele agora. Não sei o que é esse lugar. Não temos ideia porque somos turistas empolgados. Não procuramos nada sobre o lugar. Mas é muito, muito, muito bonitinho. Aqui a gente acha que é como se fosse o centro da cidade. Tá muito movimentado. Tem vários carros. Tem esses prédiozinhos coloridos. E tem loja dentro deles. Tem o rosa. Tem o azul. E tem o amarelo pra lá. Mais prédios rosas aqui. Mais prédios rosas pra lá. Tem uma igrejinha ali que é azul. É tudo muito, muito, muito coloridinho. Muito fofinho. E parece que cada parede é um cenário novo pra foto. É tudo muito lindo. A gente deu uma voltinha na cidade pro lado de lá. Depois que sai aqui dessa parte do navio. Essa parte aqui também é super coloridinha. Super bonita. Mas não tem mais muita coisa pra ver na cidade. Porque afinal de contas é uma cidade, né? E agora a gente vai pra lá. Que é o rumo da praia. Uma coisa que a gente percebeu aqui é que aqui, desde Orlando, na verdade, o mar não tem cheiro de mar. Tipo, não tem cheiro de nada. E no Brasil, geralmente, quando você chega no mar, você sabe que você tá perto do mar por causa do cheiro. Aquele cheiro de sal, de peixe. Não sei, não é? Mas aqui não. Aqui não tem cheiro de nada. Então nem parece que você tá na cidade praiana. E eu, pelo menos, tô sentindo que o clima aqui é muito parecido com o de Orlando. Tipo, você fica pregando, sabe? É muito úmido e muito quente. E aí você fica abafado e fica pregando. Aí uma coisa. Eu troquei de blusa. Eu trouxe quatro roupas diferentes pra poder trocar e ir tirando foto na cidade. E esse aqui já é meu segundo outfit. O Gabriel tá com a camisa praiana. Super turista. Super turista. Andando aqui de boca, andando de repente. Como assim Main Street Ice Cream Parlor, gente? É o nome do negócio de sorvete lá do Magic Kingdom. Do Main Street. Simplesmente copiaram o nome e colocaram aqui. Meu Deus. Vamos trabalhar ali na Disney? Bora. Bora. Logo eu que não posso ver na Disney que já quero trabalhar. Andando pela cidade aqui, o nosso desafio agora é encontrar lembrancinhas pros nossos pais. Mas as lembrancinhas são muito caras, gente. Uma estatuazinha do negócio é tipo nove dólares. Dólares é muito caro. Então vamos continuar andando aqui procurando por lembrancinhas baratas. Nassau aqui em Bahamas costumava ser um porto de piratas, muito famoso na época dos piratas. Eles tem até um museu aqui. Pirates of Nassau. Exatamente. Conta um pouco da história de como funcionava e tal. Acho bem legal. Queria poder entrar lá. Bem legal mesmo. Será que paga? Provavelmente. É pra cá mesmo aí, ó. Junkanoo Beach. Que legal. Que isso. A gente tá conseguindo se virar aqui. Sem mapa, sem internet, sem Google Maps. Só olhando as plaquinhas e andando. Intuição. Chegamos. Bem-vindo ao Junkanoo Beach. Finalmente chegamos aqui. Achamos a praia. Essa daqui é a Junkanoo Beach. O nosso navio tá ancorado bem ali. É só você vir andando aqui pro lado direito. Assim que você sai do navio que você chega aqui. Não é muito difícil de chegar não. Só olhando as plaquinhas. Enfim, vamos entrar na água. Tem pelo menos, pelo menos uns 3, 4 anos que eu não vou na praia. Não é? Sei lá. A gente tem muito, muito, muito tempo. Eu não sei nem que mais que que é mar. Pelo menos aqui não tem onda, então não vou me afogar. É um marzinho mais tranquilo. Mas finalmente vamos entrar no mar de Bahamas. A gente tá quase voltando pro navio. Estamos aqui aproveitando há mais ou menos uma hora a praia. Mas olha que diferente. Aqui não tem areia. Aqui são pedrinhas. Tem as pedras grandes e tem as pedras menores. Mas não tem areia. Isso é legal porque não fica entrando na sua roupa. Mas é ruim também porque até você entrar na praia sem ficar pisando na pedra. Mas é isso. Vamos voltar pro navio agorinha. E foi maravilhoso esse tempinho aqui. Mas é aquilo que eu falei com vocês também. Tipo, o mar não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. Mas ele é salgado. Enfim, bem legal. Bem diferente. E aí, vai ficar aí? Hã? Vai ficar aí ou vamos? Só vamos sair. Acabou. Vambora. Infelizmente. E pra voltar pro navio é a mesma coisa. Eles checam o seu cartãozinho de identificação. Você passa pelo detector de metais. E no nosso caso, o nosso navio saía exatamente às 5h30. Então a gente tinha que pelo menos umas 5h15, 5h20 já estar dentro do navio. E assim foram os nossos primeiros dois dias de cruzeiro. Foi uma experiência muito louca e muito diferente de tudo que a gente já fez. E se inscreva aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Porque logo logo sai a parte 2 desse vlog. E o tour, tanto pelo navio quanto pelo nosso quarto. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e de curtir se você gostou. E tchau. Até o próximo vídeo. E aí